E aí galera, eu sou o Carlos Hidro e seja bem-vindo a mais vídeos no canal. Bom rapaziada, pelo que vocês leram no título aí, o vídeo é vocês daí. E rapaziada, eu estou aqui com o Thiago, dá um salve, Zé. Salve rapaziada. E, Zé, o que pega? Você é inscrito? Deu os quantos, Zé? Desde eu ser inscrito. Desde a época do Rogério. Oh, Zé, o Rogério é farro. Desgrava. Oh, Zé, e o que pega? Oh, Zé, e essa garupa aí, Zé? Quem conhece? Você conhece a garupa, Zé? Mano, eu pego a garupa aí, rapaziada. A garupa aí teve história. E o que pega, Zé? Você já andou em motorizadas? Eu nunca andei, mano. Eu já tinha oportunidade de andar, mas nunca andei. E o que pega? Vamos realizar o sonho dessa criança. Sai fora, Zé. E o Zé, o que pega? E rapaziada, ele também tem canal no YouTube aí. Vai estar no link na descrição aí. E vem acompanhando o vídeo. Bom rapaziada, agora eu vou explicar. Esse aqui, oh, Zé, cola aí, Zé. Tira esse BF zambado aqui, oh. Rapaziada, banca no SunCaps do Ian. Oh, mano. Se chover aqui, mano, eu ia deixar o capacete. Se chover, eu ia deixar o capacete. Vamos pôr esse capacete aqui na bike do Thiago. Vamos pôr o capacete aqui. Nossa, mas vai cair. Aí, oh. Agora eu falo um cheiro aqui, oh. Oh, Zé, isso aqui, oh. Quer ver, oh. Deixa eu tirar os cães aqui. Isso aqui, oh. Ai, eu até esqueci com qualquer embreagem aqui. Isso aqui é a embreagem aqui, oh. Prazer. Aí, o que que pega? É, oh. Se você tiver com a embreagem apertada e fazer assim, ela anda, tá ligado? Aí, na hora de ligar ela... Aqui já tá ligado. O que que você tá fazendo ligado aqui? E o que que pega, oh? Na hora que você for ligar ela, é só empurrar um pouquinho assim, só dar a embreagem de uma vez e acelerar. Que ela já liga, fraga. Aí, na hora que for, tipo assim, fazer uma curva, você tem que apertar a embreagem no último. Você aperta a embreagem no último. Fica daqui, oh. Você já aperta a embreagem no último pra fazer a curva, fraga. Aí, na hora que você tá fazendo, igual você vai soltando devagarzinho, assim, ó. Tá ligado? Já vai soltando o trem. O trem pega, Zé. Que que você vai querer andar agora? Já vê, Zé. Que é ótimo. Deixa eu ligar pra você, Bé. O Raimai vai esperar amanhã pra ele andar? Ó, vou ligar a motoca aqui, ó. Bom, rapaziada, eu liguei aqui a bicicleta aqui só pra ver como é que funciona mais ou menos. Você entendeu? Você é mais ou menos? Entendi, mas... Então vai, então, monta, então, pra ver. Ó, ó, embreagem apertada no último. Na hora que eu vou empurrar o senhor, não é que eu falo lá, solta. Você solta duas vezes e acelera um pouquinho. É, a embreagem, não é que eu falo lá, solta, você solta, acelera um pouquinho, não é que o senhor for fazer curta, você aperta no último mesmo, você aperta no último e vai acelerando devagarzinho, ela soltando, não é que eu vou fazer a curta. Ela não morre não, né? Morre não. Mas você aperta a embreagem, senão ela morre. Se você soltar a embreagem, ela morre. Aí na hora de você virar, você reduz ela um pouco e vai acelerando um pouquinho. É, ui. Fica a embreagem. Aí na hora de virar, na hora que você estiver na reta, você solta a embreagem, acelera. É, então vai. Aperta a embreagem. Solta. Aperta a embreagem. Aí já é doce, não é que sim? Não, não é que é muito fácil, é que é muito fácil. É difícil, é. É fácil. Vai, não vai voltar muito. Rapaziada, agora não vai pegar uma steak ali com a bike aqui, ó. Dele aqui. Dele andando. Vão lá, vão lá. Não. Vão lá, vão lá. Ó por que eu tô com o capacete. Então vai, fica com o vídeo. Fui. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.